Temos uma novidade para você, é o Vitrine Show, um pavilhão especial dentro desse ambiente de realidade virtual, que é o foodcenterdigital.com.br. Lá você vai poder encontrar as melhores empresas do mercado de planificação e food service, trazendo novidades para você. É um pavilhão que é uma vitrine, sem dúvida, e tem show, show de produtos, show de lançamento, tudo isso para você, para a sua empresa, você também que é empreendedor, tem tudo lá que você precisa. Acompanhe o que acontece lá dentro do foodcenterdigital.com.br, porque esse seu ambiente de realidade virtual, ele é rico em oportunidades para você. Visite o pavilhão Vitrine Show, um show de produtos, lançamentos e novidades para você. Vai lá visitar!